Aqui falando do ambiente do Asa no CT do Balso, onde os jogadores chegam aqui e passam praticamente todo dia com uma estrutura montada pela direção alvinegra neste campeonato brasileiro da Série D. A bem da verdade, a direção do Asa tem mantido uma estrutura de muita performance e qualidade para os jogadores durante toda a temporada. O treinamento do Asa foi um treinamento de muita satisfação. De acordo com informações que nós apuramos, junto aos bastidores do clube, o Asa ainda pretende anunciar nos próximos dias um lateral direito para fazer dupla com o Paulinho e brigar até mesmo pela posição. Tendo em vista que hoje no elenco o Asa conta com cerca de 30 jogadores e tem apenas o Paulinho como lateral direito. Não tem um outro jogador, caso necessite na estreia da competição. Se a direção não anunciar esse novo reforço, o Asa vai ter que improvisar neste setor. Tentou até um contato com o lateral direito Lázaro, mas não obteve êxito. O Lázaro terminou acertando com a equipe do Místio do Mato Grosso, conforme nós frisamos ontem. Mas quem está treinando é bastante dinâmico, sorridente pra caramba e bastante descontraído é o atacante Cezinha, que veio do Barcelona de Ilhéus, no interior da Bahia, e falou sobre essa adaptação com os jogadores alvinegros. O clima é bom, né? Fui bem recebido aqui por todos os jogadores, pela comissão, por todos que fazem parte da equipe do Asa. Acredito que o trabalho está sendo bom, né? A gente vem se preparando bem, eu também já estava em competição, né? Chego para somar junto com meus companheiros, aqueles que estão chegando também. Acredito que se Deus quiser nós vamos conseguir o objetivo do clube. A gente espera que a gente possa realmente conseguir o acesso para a Série C. Esse é o grande objetivo do ano, eu acredito nisso, né? O primeiro era ser campeão e conseguir o calendário para o próximo ano, em 2025. Isso já foi conquistado, na verdade, o calendário do ano sequente. Mas agora acredito que aqueles que estão chegando, assim como eu falei, né? Como eu e os outros companheiros que já estavam aqui também, A gente está empenhando um bom trabalho, né? Junto com a comissão para que as coisas possam acontecer. A gente acredita muito no trabalho que está sendo implantado aqui para nós, para que a gente possa, se Deus quiser, conseguir o acesso. Cezinha, você estava no futebol baiano, né? Um futebol que é bastante difícil também. O grupo do Asa, o grupo A4, conta com dois baianos, Jacuipense e Ajuazerense, e um bem próximo ali, que é o Petrolina também, né? Daquela mesma região ali. Dá para classificar esse grupo de que forma? O nível técnico desse grupo? Você espera o quê? Cara, a gente sabe que é um grupo muito difícil, né? A gente sabe que no Nordeste são as equipes que provavelmente são as mais fortes, né? Do primeiro semestre. Tanto é que elas que ganham o calendário, né? Para o ano completo. Eu já joguei esse ano contra as duas equipes, né? A Ajuazerense e a Jacuipense. São duas equipes fortes que também se reforçaram, assim como o Asa se reforçou também. Mas independente de quem a gente vai enfrentar, seja daqui do Nordeste, do Sul, de onde quer que seja, a gente tem que vencer, a gente tem que conquistar. E é para isso que a gente está aqui. Eu sou de Recife, né? Sou natal de Recife, sou pernambucano. Já passei por vários clubes em Pernambuco, na Bahia. Acredito que o único lugar aqui no Nordeste que eu não tinha jogado ainda era Alagoas, né? E estou aqui, estou feliz, bastante motivado para conseguir os objetivos do clube. Jogo pela extrema, sim, né? Jogo pelos dois lados, né? Pela extrema do campo. Mas no Barcelona agora também estava fazendo o papel de falso nove, também tem a facilidade para eu jogar ali por dentro. Mas seja qualquer posição que o professor precisar, espero poder ajudar da melhor maneira, assim como foi por onde eu passei. O Esca nos concedeu entrevista recentemente, destacou a qualidade sua dentro de campo, mas também falou sobre a sua adaptação. Que você chegou até a comentar com os teus companheiros, que parecia que estavam há mais tempo aqui, há mais de uma temporada. Esse contato foi tão fácil assim, essa adaptação, esse entrosamento fora de campo já? Sim, cara. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Uma pessoa que consigo fazer amizade com bastante facilidade. Eu até brinquei com alguns dos meus companheiros, né? Fazia uma semana que eu tinha chegado, parecia que eu já estava aqui há muito tempo. Mas eu acredito que isso é bom, né, cara? Porque a gente vê que é um grupo bom, um grupo que realmente não tem vaidade, um grupo unido, um grupo fechado. A toa que chegou na final do campeonato e eu acredito que com essa união, com essa força aí e com essa humildade do nosso grupo, eu acredito que a gente tem tudo para conseguir os objetivos. Cara, isso aí depende muito da opção do nosso professor, né? Ele sempre vai optar pelo melhor que ele acha, né? Que ele entender, na verdade. Mas a gente vai trabalhar para brigar para ser titular, mas eu, o Cezinho, não tenho essa vaidade. Eu procuro ajudar da melhor maneira, sendo jogando como titular ou entrando como suplente. Eu não tenho esse problema, mas eu quero brigar sim, vou brigar pela posição titular, né? Respeitando todos os meus companheiros, né? Sem faltar com respeito. É uma disputa sadia. Não só eu, como outros jogadores da posição também vai brigar. Mas eu acredito que essa disputa é uma disputa boa, que só quem tem a ganhar é um asa. Você disse que joga tanto pelas extremas como um falso novo, dependendo da situação. Mas qual a melhor posição que você se adapta? Eu sou o extrema de origem, né? De ofício, na verdade. Eu jogo pelo lado esquerdo, né? Também jogo pelo direito, mas jogo mais pelo lado esquerdo. Mas também, como eu já falei, né? Tenho facilidade de jogar por dentro, né? Como falso novo. Mas depende muito do professor por onde ele optar. Acredito também que de nove a gente tá bem servido também, né? Tem o Viçosa, o João, o Flávio, que são camisas nove natas. Então, acho que a gente tá bem servido ali na frente. Independente daquilo que jogar, acredito que a gente vai trazer muita alegria pra esse clube. Cara, é primordial, né? Uma estrutura boa, né? Uma alimentação adequada, uma suplementação, uma condição de trabalho boa. E o ASA, ele tem proporcionado isso, né? Todos os jogadores que passaram aqui, né? Nesse período aí de nova gestão, tem falado bem, né? Então, é notório quando a gente chega aqui no CT pra trabalhar, a gente vê uma condição de trabalho perfeita, né? Então, é enaltecer também aí todo o empenho aí da diretoria pra nos proporcionar uma boa condição de trabalho. Isso é muito importante, né? Quando você tem uma condição em boa de trabalho, a gente acredita que as coisas fluem e os objetivos eles são alcançados. Cezinha também disse que atua pelas duas situações, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda e chegou esse ano pelo Barcelona a jogar como falso nove. Mas gosta mesmo de atuar como extrema. É mais um jogador que o ASA ganha para situações ofensivas. São informações do ASA aqui dentro do nosso Futebol Show. O mesmo discurso que foi colocado em evidência pelo André sobre o que colocou o Anderson Feijão na primeira passagem. Falando em grupo, falando em respeito aos companheiros e se essa ideia e comportamento estiver sendo realizada no campo da prática, o ASA ganha muito no aspecto da harmonia coletiva. Respeito aos outros profissionais, né? Porque quando não se tem esse tipo de situação, dificilmente no futebol as metas são alcançadas. Não estou falando de um grupo só de irmãos, que um grupo tem que vender a ideia de, ah, nós somos família e que nós não vamos ter divergência. Não é isso. Nós não vamos vender essa ilusão para o torcedor. Quando se fala de mais de 30 cabeças reunidas, cada uma pensando de uma forma, sempre existem as divergências. Sempre existem as dificuldades. Mas é preciso ter ao mesmo tempo a inteligência para pensar no propósito, no que é mais importante. Todos eles, eles querem utilizar a Série D como um ponto de visibilidade para poder alavancar suas carreiras. Mais importante do que a meta ser atingida pela equipe do ASA, é você colocar o grupo pensando que vai ser bom para o ASA, mas ao mesmo tempo bom também para o futuro deles, futuro profissional de muitos deles. E o Cezinha disse, respeitando todo mundo, vou buscar aqui a minha titularidade, respeitando os jogadores, respeitando os companheiros, mas vou tentar buscar. Quer dizer, qual é o clube que não gostaria de ter um atleta com esse tipo de pensamento? Que é um jogador que não vai chegar ali para dizer, eu vou ter um peso morto aqui, eu vou ficar aqui apenas para poder fazer em número. Ele está querendo brigar pela titularidade e ganha todos com isso, inclusive o trabalho do Rodrigo Fonseca. Para mim, o parâmetro do que vai ser sucesso ou não no ASA vai ser também a questão dos resultados, que o André comentou na fala do Anderson Feijão. É importante enaltecer o espírito do grupo, é importante enaltecer essa unidade que o ASA tem hoje, mas para mim a conta-prova vai ser em cima de resultados adversos. se o pensamento vai ser o mesmo, quando vier as pressões. E é aí onde parte o lado emocional de uma equipe experiente, de uma equipe muito concentrada no propósito, para poder entender que os tropeços, eles podem ser utilizados como combustível também, para que o time venha alcançar os seus objetivos na temporada, Tony.